Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós resolveremos um exemplo que estuda o movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. O nosso exemplo é o seguinte. Uma carga positiva, que vale 1 microcoulomb, e tem massa igual a 10 elevado a menos 12 kg, penetra um campo magnético cujas linhas saem do plano, e isso está representado por esses pontinhos, com uma velocidade igual a 2 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. O módulo do campo magnético é igual a 10 tesla, e esse campo magnético é uniforme. O nosso objetivo é descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B, sendo que o ponto A é o ponto onde esta carga penetra o campo magnético, e B é o ponto onde esta carga deixa o campo magnético. Como nós vimos na outra aula, o movimento desta carga neste campo magnético tem velocidade constante e é circular. Portanto, é um movimento circular uniforme. Além da distância entre A e B, nós também queremos descobrir o tempo que esta carga demora para entrar em A e sair em B. Você observa que a distância entre A e B é igual a duas vezes o raio desta trajetória. Portanto, nós vamos encontrar o raio da trajetória utilizando a expressão M vezes V, dividido por B vezes o módulo da carga, depois multiplicar por 2. A massa da carga é igual a 10 elevado a menos 12 quilogramas. A velocidade com que esta carga entra no campo magnético é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. O campo magnético é igual a 10 tesla e a carga é igual a 1 microcoulomb, que nada mais é do que 10 elevado a menos 6 coulomb. A carga é igual a 1 microcoulomb, que nada mais é do que 10 elevado a menos 6 coulomb. Este 10 corta com 10 a 3 e aqui fica 10 ao quadrado. 10 a menos 12 divide por 10 a menos 6 e fica 10 elevado a menos 6 aqui. O raio da trajetória é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros, ou 0,2 milímetros. Nós já vimos que a distância entre A e B é igual a duas vezes o raio, que é igual a 0,2. Portanto, a distância entre A e B é igual a 0,4 milímetros. Agora, vamos calcular o tempo que a carga demora para entrar no ponto A e sair pelo ponto B. Como a velocidade é constante, é só calcular a distância que esta carga percorre e dividir pela velocidade. A distância que a carga percorre é exatamente o comprimento de meia circunferência de raio igual a 0,2 milímetros, π vezes R. Isso tudo dividido pela velocidade. O raio é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4 e a velocidade é igual a 2 vezes 10 elevado a 3. Esse 2 corta com esse, π é igual a 3,14. Portanto, Δt é igual a 3,14 vezes 10 elevado a menos 7. Afinal de contas, 10 a menos 4 dividido por 10 a 3 é igual a 10 a menos 7 e o resultado é em segundos. Nós também podemos escrever que Δt é igual a 0,314 microsegundos, que é 10 elevado a menos 6 segundos. Este foi o nosso exemplo sobre movimento de uma carga em um campo magnético uniforme. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!